Ufologia é um tema polêmico. Eu conversei com o ufólogo Mário Rangel sobre o famoso caso João de Freitas Guimarães. Veja a seguir. João de Freitas Guimarães era um advogado, morava em Santos, formado aqui na USP em São Paulo, e era professor de direito romano na faculdade de direito de Santos e era juiz do trabalho. Aí ele saiu de Santos e foi a São Sebastião. Quando ele estava lá observando o mar, ele viu algo saindo do mar. E ele olhou aquilo, não entendeu o que era, e aí isso veio voando e pousou. Saíram três pernas e uma perna ficou no mar e as outras na areia. E aí saiu, desceu uma escada muito simplesinha, desceram dois seres, ele olhando de noite, achou que eram humanos, e vieram em direção a ele. Quando chegaram perto, ele reconheceu que eram esses nórdicos. Pessoas loiras, bonitas, altas, uma pele muito bonita, lisa. E ele então perguntou, em português, se eles precisavam de alguma ajuda, não responderam. Ele perguntou em inglês, em italiano, ele falava vários idiomas, ele perguntou em vários idiomas. E eles não responderam, mas aí o João de Freitas Guimarães se deu conta de que ele estava recebendo uma mensagem, um convite para dar um passeio no disco urbador. Quando ele entrou no disco urbador, ele era muito iluminado, muito claro, mas não havia lâmpadas. Não sabia de onde saía a iluminação, não tinha lâmpada de onde saía a iluminação. Aí ele se sentou lá num sofá muito cômodo, como se fosse de napa, e o disco urbador decolou. E aí ele fez uma viagem que ele narra isso. Ele narrou numa conferência que ele fez aqui em São Paulo, numa loja maçônica. E essa conferência foi gravada, e eu tenho aí a gravação dessa conferência. O João de Freitas Guimarães viveu 40 anos depois desse episódio. Ele morreu com 87 anos, e durante esses 40 anos ele foi progredendo sempre. Foi professor de direito de outras matérias, era um homem preparado, oculto. E hoje há um fórum na Praia Grande, que é o Fórum Trabalhista Dr. João de Freitas Guimarães. O Fórum Trabalhista Dr. João de Freitas Guimarães é 47 anos nesse dia. O passeio dele foi por uns 40 minutos, que foi uma coisa extraordinária. Aí o disco urbador voltou pro mesmo local e o deixou lá. Ele desceu e foi pro hotel, ficou com medo, mas não quis correr, porque na praia tinha umas plantas que ele achou que ele podia tropeçar e não queria demonstrar medo. Então ele foi calmamente pro hotel e resolveu voltar a Santos. Ele estava muito nervoso com tudo isso. Então ele foi pra São Sebastião pra tratar de um caso no fórum, mas não tratou. E você, acredita na ufologia? Entre no Visib e dê sua opinião.